Bom dia meu povo, aqui é o José do canal Jardinagem, Zé Morim Tô aqui no lugar que eu morei aproximadamente no ano de 2001 a 2003 Morei nessa época aqui, depois também em 2005 Aí eu vim fazer uma aventura aqui e mostrar que lugar bonito, apesar de estar tudo seco Aí eu vou subir ali no alto daquele morro pra mostrar pra vocês um pouquinho lá, tá bom? Aí gente, eu vim coletar também aqui um pouquinho de estrume, de esterco de gado, que a gente acaba vendo aqui Olha aí Aí eu vou subir lá no alto daquele morro pra vocês terem uma noção de como é perfeito Gente, eu tava pensando depois em procurar outro jardim pra poder mostrar pra vocês Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas vão conhecendo o jardim da gente, né? E às vezes vai perdendo o interesse, sei lá, não assiste mais Não sei Eu tenho percebido que meu público parece que eles gostam mais quando eu posto crótons, né? E também quando eu gravo novidade, alguma novidade, um jardim diferente, né? Eu tenho percebido isso Quando eu vou lá pra cidade do morro, do Chapéu, que eu moro perto, né? Sempre eu passo de frente ao jardim, eu tenho até vontade de mostrar Mas aí eu tenho que falar com a pessoa primeiro, né? Pra saber se ela permite gravar, né? Porque tem gente que tem medo Uma vez eu fui numa cidade, que é depois de Esperantina, né? A cidade, o nome dessa cidade é Batalha Aí eu fui pra lá pra fazer uma prova Aí eu vi o jardim lá de uma mulher bem bonita, cheia de cronto, né? Aí eu pedi pra gravar Ela não permitiu Eu não sei se ela foi com medo Mas eu acho que foi isso Ela ficou com medo, né? Ela não quis deixar gravar o jardim dela Ela disse que não gostava dessas coisas de internet, né? Aí eu disse pra ela que não ia nem, como se diz, divulgar onde que era, né? Não ia falar Isso era mesmo pra gravar, mas aí não teve jeito Aí no caso desse jardim lá dessa mulher que eu vi no caminho do morro Eu acho que tem uns dois do Morro do Chapéu Dois jardins Que dá pra gravar um conteúdozinho pra vocês Tem que falar primeiro com ela, né? Perguntar pra saber Se ela deixa gravar, né? Aí vamos ver aí Aí aqui, gente, olha Tem um poço onde a gente costumava tomar banho Costumava pegar água aqui, ó A parede dele até tá caindo, ó Tem até um bocado d'água aqui, ó Aqui dá água bem rasa nesse lugar, né? Aí tá coberto aí com os pau Por conta da... Que aqui tem bicho, né? Que é pra não cair dentro Que a parede dele aí tá toda caindo Aí foi colocado esses pau aí Pra evitar de alguém cair Alguém não, algum bicho, né? Aí como eu disse pra vocês, né, gente? A gente tem que chegar Conversar primeiro com a pessoa, né? Que a gente tá vivendo aí num mundo Onde as pessoas não tão Confiando assim... Não é nem de admirar, né? Que a gente vê cada coisa aí também Aí uns faz Os outros acabam sendo prévios de casa Aí, gente, aqui é onde vai ser a rua pra vocês, ó Aqui é onde vai ser feita a roça Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês esse lugar, como é bonito O lá que é a... A porteira Aqui tem até certa medida assim de verde, ó Que como eu disse pra vocês Aqui é um lugar que dá água rasa Então tem assim Uma certa medida de verde Aqui é onde vai ser feita aqui a roça Aqui um material bom pra roça do deserto, ó Esses restos aqui, ó Elas gostam bastante, viu, gente? Restos de queimada Elas amam Tô até um pouco ofegante aqui Porque eu tô subindo o morro, gente Olha aí, ó Tô subindo aqui o morro Aí a gente fica um pouco ofegante Tô perdendo o hábito também Aí com o passar do tempo Se a gente não praticar A gente fica Fora de forma, né? Naquele outro vídeo lá que eu postei Naquele outro morro Eu já gravei na descida E hoje não Tô gravando na subida Aí, gente, a vista aqui é perfeita E quando tá no inverno Que é o nosso período aqui Chuvoso Fica mais bonito ainda Tô aqui mais ou menos na metade, ó Aí Mostrar aqui pra vocês, ó Olha que vista incrível, gente Aqui do alto desse morro Olha aí Vamos fazer aqui mais uma forcinha Pra gente chegar lá no topo Gente, não vai sair do vídeo aí Sem curtir Tá bom? Sem compartilhar Pra poder Ajudar a divulgar mais o conteúdo Ok? Tô quase chegando ali na reta final Acho que faltam uns 30 metros, eu acho Mas A vista aqui é de tirar o fogo, viu? Aqui é perto onde o Chico Museu gravou Do terreno onde pegou fogo ali no No pó da rio Como é conhecido, né? Como as pessoas daqui chamam Então, gente, eu cheguei aqui no topo Vou ali procurar uma Uma sombra Pra parar e mostrar pra vocês aqui O O percurso final, tá bom? Eita Olha lá, ó Aqui é o alto do morro, viu? Olha aí Eu não sei se vocês estão vendo Acho que não dá pra ver não Pera aí Ó Aquela casa branca Colado, vocês estão vendo? Escondida Foi ali que eu morei No ano de 2001 A 2002 E depois em 2005 Foi lá naquela casa ali, ó Tá vendo? Branca Perto daquelas árvores verdes Viu? Ali foi a casa onde meu avô morou Ela tem aproximadamente uns 57 anos, eu acho De idade, viu? Então, você vê aí Que tem bastante carnaúba, né? A carnaúba é o símbolo aqui do Piauí O pessoal chama de árvore da vida Porque o povo tira dela Tira A bagana Tira o pó Utiliza os troncos Pra construir Casa, né? Como linha Então, na verdade Ela é usada pra Muitos meios, né? Por isso que ela é conhecida aqui como Árvore da vida Então, aqui eu tô num lugar chamado Tabuleirinho Que é perto lá do Do pó da rinha Onde o Chico Museu gravou E aqui a vista é emocionante Muito bonita E aí, meus amigos O que vocês acharam aí desse lugar? Gostaram? Gente, se inscreve aí no canal Deixa o like Compartilha, tá bom? Comenta Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Deixa eu dar um giro aqui 360 grau Olha esse lugar maravilhoso Tchau 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 Tchau